Diariamente, pelo menos um caixa eletrônico é explodido e assaltado em algum local do estado de Minas Gerais. As cidades pequenas, Milton Ribeiro, estão ainda mais vulneráveis. Mas onde estão as falhas? Quais são esses pontos vulneráveis? É o que eu te mostro agora na reportagem de Salas Orcote. Vem comigo, minerada. Troca de tiros. População amedrontada. Doi que barulho. Polícia acuada. Apoio, apoio. Agências bancárias destruídas. Olha isso aqui, gente. Mortes. Só no último mês foram cinco ataques a caixas eletrônicos em várias regiões do estado. Em Santa Margarida, na zona da Mata Mineira, a morte do cabo Marcos Marques, de 37 anos, chocou o país. O policial foi assassinado após uma quadrilha assaltar um banco e uma cooperativa de crédito da cidade. O vigilante da agência bancária também foi baleado pelos criminosos e não resistiu aos ferimentos. Todos os bandidos foram presos. O valor roubado não foi revelado. Em Alterosa, no sul de Minas, um intenso tiroteio entre policiais e bandidos após a explosão de caixas eletrônicos. Um militar pede ajuda. Segundo a PM, os suspeitos não conseguiram invadir a agência bancária nem levar o dinheiro. Em Monsenhor Paulo, também no sul de Minas, cerca de dez bandidos atacaram dois bancos. Após estourar os caixas, esta agência pegou fogo. O bando ainda cercou o quartel da PM, disparou contra as paredes e uma viatura. A casa do comandante também foi atingida. Aí eu liguei para o quartel da Polícia Militar pedindo apoio da viatura que estava de serviço. Os suspeitos fugiram levando 140 mil reais. Pânico também em Formiga, no centro-oeste do estado. Pelo menos nove pessoas participaram dos ataques a duas agências no centro da cidade. Após o crime, os bandidos trocaram tiros com a polícia. Vitrines e janelas de apartamentos foram atingidas. No Vale do Jequitinhonha, os moradores de Capelinha acordaram com um intenso barulho de tiros. A agência ficou destruída. Segundo a polícia, os criminosos usaram armas de grosso calibre durante o ataque. Contrastam também cápsulas de calibre 12, calibre 9 milímetros, calibre .40 também. A Secretaria de Estado de Segurança Pública informou por meio de nota que um grupo formado por três instituições se reúne mensalmente com o objetivo de planejar ações estratégicas que impeçam ataques a instituições bancárias. Ainda de acordo com a Secretaria, o número de ocorrências desse tipo reduziu em quase 35% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Este especialista em Segurança Pública questiona os dados apresentados pela Secretaria. Apenas dados frios, estatísticos, dizendo que percentualmente reduziu, não é aquilo que o cidadão sente lá nas pequenas localidades. A sensação de insegurança, de medo é muito maior do que está sendo divulgado pelos órgãos oficiais. Alberto Luiz também acredita que o Estado precisa investir mais nas polícias civil e militar, principalmente em cidades pequenas que ficam mais vulneráveis, já que as equipes são reduzidas. Hoje nós sentimos a fragilidade do enfrentamento, os policiais estão acuados, porque infelizmente sem apoio, sem uma legislação que os ampare, sem investimento, não há o que se falar em combater o crime. O doutor Alberto Luiz fala com propriedade de quem até pouco tempo atrás era coronel da PM. Fala com propriedade exatamente aquilo que eu e o Rafael Martins é reformado, e eu e o Rafael Martins, e até você que está em casa. Rafa, a dona estatística não dá as caras, né velho? Não dá. Só telegrama. Só manda recado. Só manda recado. A gente não sabe quem é essa mulher, quem é esse bicho. Não sabe, não sabe nem quem faz a estatística. A estatística, quem é que faz? O camarada que faz a estatística, ele deveria vir a público também, para ele tentar explicar o inexplicável, né está? Minimamente, né Rafael? Uai, é o que a gente espera. Minimamente. Agora, o que eu queria que...